O Ezequiel Prestes, 50 anos, motoboy, veio nos procurar para falar do desespero dele na espera de uma cirurgia da hérnia incisional, olha o nome, incisional. Gente, esse é o Cebola, para quem não conhece, é o seu Cebola, né? Todo mundo vai ver o rosto dele aí, que eu pedi para ele tirar a máscara, que ele veio de máscara da Covid aqui, não tira a máscara, vê que é o C mesmo, é o Cebola, bastante conhecido aqui na nossa cidade, o motoboy, já passou por câncer. Olha lá, gente, olha o tamanho da hérnia desse menino. Coloca no ar para a gente ver. O Ezequiel Prestes tem 50 anos, trabalha como motoboy e está com uma hérnia imensa aí, e a cirurgia não vem, Cebola, é isso mesmo? Cebola é como você é bastante conhecido, né? Sim, Cebola. Bom dia. Exatamente, Evandro, eu estou na fila de espera, né? E ontem eu passei por uma consulta particular lá no Evangelico. Tem que partir para o particular, senão não vai. Graças a Deus, até que não saiu caro a consulta, 50 reais. Certo? E aí o que acontece? O médico já deu todos os papéis, como eu mostrei, né? Toda essa papelada você já reuniu tudo? Já, já reuni, só que a cirurgia comum, ela custa 4.560, que é um programa do Evangelico, tem chamado Cirurgia para Todos. Eu até brinquei com os meninos do grupo que a cirurgia é para todos, menos para mim. Porque ela custa, a minha custa 8 mil reais. Já tudo inclui, a medicação, a internação, a anestesista, tudo incluso. E aí o que acontece? Eu vou precisar ficar 60 dias, Evandro, parado, sem trabalhar. O médico falou, 30 dias, nem sair de casa. Os outros 30 você até pode sair, mas que alguém te leve, você não pode ir andar de moto. E o perito judicial já deu causa que eu estou inávito ao trabalho, mas eu preciso trabalhar, Evandro. Não tem como não trabalhar. Por que que deu essa hérnia? Por causa de um câncer que eu tive o ano passado, que eu fiz uma cirurgia de um câncer na papila duodenal. Bom, então você tem que levantar esse dinheiro, a cirurgia não tem como fazer, então, pelo SUS nem nada? Tem, só que com essa palavra SDS, só Deus sabe quando. Porque a minha esposa entrou em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde, eles falaram que tem que aguardar na fila, que é grau 2. Só que eles não viram. Eles falaram por falar, simplesmente, ah, é grau 2. Nem te olharam ou já falaram que era grau 2? Já falaram que é grau 2. Só que, assim, para mim, eu falei para a minha esposa, se entra em contato lá com o pessoal de novo da Secretaria, eles falaram, assim, que dá para fazer uma realocação de vagas para tentar passar na frente. Mas aí é esperar, cara. E não dá para ficar esperando. O médico falou assim, olha... Fica muito grande a hérnia, né, Cegu? Eu vi as fotos. Você está mostrando aí no vídeo, inclusive. Isso. Como é que você trabalha desse jeito, Cegu? Tem que trabalhar, cara. Tem que trabalhar. Não trabalha, não paga as contas, né? Não paga a água, não paga a luz, né? Não paga a comida. Não paga a comida. E você é motoboy? Sou motoboy. O ano passado, graças a Deus, eu não passei fome, porque os meninos me ajudaram com o rifo, que a gente fez bastante rifa, né? Porque o INSS negou o pedido de auxílio-doença. Mais isso, hein? Mais isso. E, assim, eu preciso. Eu preciso, porque não tem... Eu não tenho ainda onde tirar oito mil. A minha esposa até pensou em fazer o empréstimo no banco. Mas aí, quanto que não vai pagar se pedir oito mil? Vai pagar o triplo, né? No mínimo. O banco cobra o triplo. No mínimo. Um empréstimo... A gente fez uma simulação de oito mil, ia pagar trinta e sete mil e seiscentos reais. O Cebola, agora, para fazer essa cirurgia, oito mil. Você pensou em fazer alguma rifa? Ou você quer arrecadar esse dinheiro no Pix? Como é que é? Olha, eu estou pensando em arrecadar no Pix. Porque rifa, às vezes o pessoal fala assim, ah, mas acho que é xuxa e tal. Graças a Deus, todas as rifas que eu fiz o ano passado, quando eu estava com câncer, foi bem divulgada, amplamente divulgada, né? Pelos meninos. Eu consegui mais oito mil reais, é bem mais complicado, né? Muito bem. Ô, Cebola, quem puder te ajudar, então, né? Com qualquer soma, né? Desde um cincão, dezão, cenzão, você vai deixar um telefone para contato? Já é o Pix também dele? Isso, é um Pix. É 43-98479-7829.